Fala galera, beleza? A Montana foi lançada no início do ano e agora ela ganhou uma roupagem esportiva na versão de topo que chama RS e eu quero te mostrar os detalhes dessa carroceria. Para começar, a gente tem a gravatinha da Chevrolet toda em preto e aqui na grade também a gente tem a logomarca RS na grade em preto brilhante, que também é exclusiva nesse formato de colmeia. Os faróis são em LED, vim aqui na lateral para eu te mostrar os detalhes daqui, rodas de 17 polegadas em dois tons, o retrovisor também é em preto brilhante e aqui atrás a gente tem um Santo Antônio integrado ao rack de teto. Ficou bem bacana esse conjunto aqui. E a traseira, a única diferença é o escrito Montana em preto e a gente também tem a logomarca RS nesse elemento que une as lanternas. A caçamba, aqui a gente tem mais de 800 litros de volume e também lembrando que essa cobertura elétrica, ela é um opcional porque a que vem de série é aquela convencional mesmo. E agora eu vou te chamar para ir lá no interior para ver os detalhes. Bora lá? Galera, aqui dentro, de diferente na versão RS, a gente tem um aplique em couro com costura vermelha no painel, nos painéis de porta, aqui, a gente tem esse padrão também no volante, apoio de braço e nos bancos. O banco ficou bem bonito aí com esse tecido, couro e esse acabamento em vermelho. E também a gente tem aqui as saídas de ar, também com esse acabamento em preto brilhante, a gente tem preto brilhante aqui. Enfim, essa é a diferença da nova versão de topo da Montana e eu quero aproveitar e te chamar para dar um rolê nela agora. Como é que ela anda? Pessoal, vocês já conferiram aí a roupagem esportiva da Montana RS, mas como que é essa picape aqui atrás do volante? Bom, ela está equipada com motor 1.2 turbo com até 133 cavalos de potência e 21,4 quilos de torque. É um motor pequeno, mas por ter o turbo, ele tem muito fôlego, basta você acelerar um pouquinho mais o carro. E a gente ainda tem a vantagem de, quando a gente está andando ali com os giros mais baixos, ela tem ali um consumo realmente mais baixo que o normal. Então pessoal, como eu falei, a Montana RS é a nova versão de topo da picape. Ela custa ali por volta de 152 mil reais e traz todo esse pacote aí esportivo, mas apenas na roupagem. Lembrando que a motorização é a mesma 1.2 turbo. Eu vou agradecer pela audiência e até agora pedi para você seguir nosso canal, acionar o sininho e curtir esse vídeo. Valeu!